A Pobre que um dia enganchei, recordo com alegria, Perdoe-me usar o mal-fei, a promessa que jundia, Dou-me outra cara em todo, que nada me desenfei, Lembro-me o pente romano, a terra que o rio deixou. Por assim viver na vida, tenho vivido em fantasia, Tenho a terra tão querida, recordo com alegria, Por assim viver na vida, tenho vivido em fantasia, Tenho a terra tão querida, recordo com alegria, Música O que sempre imaginei, como fiquei a voltar, Se vou cumprir eu não sei, Não perder a fias nada, nunca saudade é confia, Lembre-me a terra mais, a promessa que jundia, Boa assim viver na vida, tenho vivido em fantasia, Tenho a terra tão querida, recordo com alegria, Boa assim viver na vida, tenho vivido em fantasia, Tenho a terra tão querida, recordo com alegria, Boa assim viver na vida, Tenho a terra tão querida, tenho vivido em fantasia, Tenho a terra tão querida, recordo com alegria, Boa assim viver na vida, tenho vivido em fantasia, Tenho a terra tão querida, recordo com alegria, Boa assim viver na vida, onze a terra tão querida, Tenho a terra tão querida, Agora bem, seguidamente, no alto do monte, são três, é um bocadinho. Para vocês entenderem o que é demais, ficamos mais dum, um ou de longe, chega. Para vocês entenderem o que é demais, ficamos mais dum, um ou de longe, chega. Para sempre há Jesus, amém, amém, liga, brilhante. Senhor, eu vos peço a paz para o mundo. Senhor, eu vos peço a paz para o mundo. Senhor, eu vos peço a paz para o mundo. Pedi ao Senhor, no alto da serra, pedi ao Senhor, para acabar-te a guerra. Pedi ao Senhor, no alto da serra, pedi ao Senhor, para acabar-te a guerra. Pedi ao Senhor, no alto do monte, tem lá o marrom, que faço lá no dia. Ele está-me a sentar, Jesus, amém, amém, amém. Pedi ao Senhor, amém, 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 amém. Pedi ao Senhor, no alto do monte, tem lá o marrom, que faço lá no dia. Ele está-me a sentar, Jesus, amém, amém. Ele está-me a sentar, Jesus, amém, 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 amém. Ele está-me a sentar, Jesus, amém. Ele está-me a sentar, Jesus, amém, amém. Ele está-me a esperança. Ele está-me a sentar, Jesus, amém, amém. No alto do monte, tem lá uma boca, faz-se uma alunia Eu estava sentado, Jesus, amém, lá e a Virgem Maria No alto do monte, tem lá uma boca, faz-se uma alunia Eu estava sentado, Jesus, amém, lá e a Virgem Maria Eu estava sentado, Jesus, amém, lá e a Virgem Maria